Pessoal, olha só que coisa mais linda que tem aqui. Olha que flor linda. Eu peço alguma dessas no cabelo, coisa mais fofa. Vou mostrar pra vocês, ó. Os botãozinhos. Aqui, ó. Tem bastante delas. Agora, o que eu quero mostrar mesmo pra vocês. Pra dona Alzirene Pinheiro, que eu quero mostrar. Viu? Alzirene Pinheiro. Olha aqui o que eu encontrei, Alzirene. Pensa bem, que coisa mais linda. Olha. É ou não é? Olha a flor desse aqui. Olha que coisa linda. Olha o tronco, Alzirene. Olha o tronco. É uma mudinha que foi plantada aqui. Então, Alzirene. Eu fiquei tão feliz em ver essa plantinha, mas tão feliz. Você não tem noção. Aqui tem... É na casa da dona de uma avózinha aqui. E eu... É só esse que eu quero mostrar, tá bom? Esse. Olha que coisa linda. Tá bom? Eu acho que esse aqui... Acho, não. Tenho certeza. Esse aqui é o Aratronobris. Em outra forma. Diferente. É linda ela. Maravilhosa. Beijo, Alzirene. Isso vai pra você, tá bom? Pra você ver. Aí, pesquisar essa plantinha. Tá bom? Olha que coisa mais fofa que Deus dá na Terra. Um alimento e remédio junto com a natureza, certo? Beleza? Você que gostou, curte, compartilhe, comente. Dá o like pra mim. Que dá no mesmo. E se inscreva no meu canal. Ok? Beijo. Esse daqui já era consumido no tempo dos escravos. Era o alimento deles. Ok? Beleza? Se inscreve no meu canal aí pra me ajudar. E se inscreve no canal.